O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reuniu com a bancada do Norte na Câmara dos Deputados para esclarecer aos parlamentares os pontos principais do programa Mais Médicos para o Brasil, que foi lançado pelo governo federal para melhorar o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde. O objetivo do programa é acelerar os investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde e garantir mais médicos nas regiões mais carentes do país, como os municípios do interior e periferias de grandes cidades. Podemos mostrar aqui os primeiros passos do programa. Já no mês de setembro, médicos já passam a atender milhões de brasileiros que não tinham esse profissional. Explicamos a importância e a necessidade de trazer médicos estrangeiros apenas para as vagas não ocupadas por médicos brasileiros e deixamos claros que vamos até o fim. O que nos move é poder atender a população brasileira, sobretudo a população da região amazônica. Eu conheço muito essa realidade porque eu, na condição de médico, saí de São Paulo e fui supervisionar um núcleo da Universidade de São Paulo no interior da região amazônica. Então eu conheço bem essa realidade e sei que um médico ali, do lado do paciente, do lado da comunidade, da unidade de saúde, faz a diferença em qualquer situação. Para o deputado federal Asdubral Bentes, do PMDB paraense, o ministro está de parabéns, pois o programa vai levar médicos para a população mais carente da Amazônia. Foi muito importante esta reunião para que nós tivéssemos maiores detalhes sobre o programa Mais Médicos, da sua importância, do seu alcance e dos benefícios que trarão principalmente para a Amazônia, que é a região mais carente e desprovida de médicos. Porque pelas suas distâncias, pela falta de infraestrutura, há muita dificuldade de que os médicos vão para o interior. E com este programa nós vamos poder ter médicos brasileiros, primeiro, que queiram ir. E já que alguns não querem ir, aí sim vamos ter os médicos cubanos ou portugueses, sei lá. Afinal, acho que a saúde tem que ser falada de forma universal. Nós não podemos ideologizar ou partidarizar a saúde. Quero parabenizar o ministro pelo programa, pela sua dedicação, pelo seu empenho e, sobretudo, pela coragem de enfrentar todas essas arestas que estão aí para que nós possamos apará-las e melhorar a saúde do povo da nossa região.